E nós vamos tomar no... Luiz, os fertilizantes vão na mesma linha. Tomara que tenha bastante. Se não tiver, nós estamos ferrados. Por causa desse idiota. Nenhum? É isso aí. Gazeta Brasil. Polônia recebe 2 bilhões dos Estados Unidos para modernizar o seu exército. Vamos pra frente. Eu preciso acelerar o processo que eu vou viajar, você já sabe, né? André Aventuro, Deus abençoe você aí. Tá lá no Instagram, né? Brechó André Aventuro, o melhor brechó do Brasil, né, André? Só tem coisa chique, bacana, hein? Show de bola aí. Só rosas, olha aí, ó. Floricultura, Curitiba e região metropolitana. Melhor floricultura do sul de Nárnia. Veja aí. Eu vou te contar, deixa eu tomar um chá aqui primeiro. Deixa eu tomar um chá. Se eu não tomar um chá de durex, irmão? Hã? Não tomar um chá de durex? A gente não vai ouvir aí a voz do fantasma, irmão. Então a gente precisa tomar aí um chá de durex pra gente ouvir a voz do fantasma de Nárnia. Ele chegou, rufem os tambores. O fantasma chegou. Ai, irmão. É o fantasminha. Legal. Ele vem pra abençoar Nárnia. Escute que eu vou te dar notícia do velhinho. Eu sei que o velhinho já tá na área, mas essa notícia de manhã eu não tenho como antecipá-la. Então eu vou dá-la assim mesmo. Ok? Preste atenção. Alguns dias atrás o velhinho foi traído. Falou no comunicador nárniano e a conversa do seu comunicador foi até as mãos da Glória. Chegou nas mãos da Glória. Isso aqui é conversa de cor, você já sabe disso, né? Preciso te falar. Houve uma reunião algumas horas atrás. Ontem foi essa reunião lá em Nárnia. No centro de convenção de Nárnia. Tá? No centro de convenção de Nárnia. Entre a Glória e a Elis. Elis Cristine. Obrigado, as abençoas. A Glória e a Elis. A Elis foi chamada para tentar fritar o velhinho. Alexandre, obrigado. Olha aí, Zé. Agora ficou legal, hein? Agora ficou legal aí. Arroba Israel Florencio avaliador de imóveis. Valeu. Agora ficou legal aí. Olha aí, irmão. A Glória chamou a Elis e disse que a missão da Elis era fritar o velhinho. Não conseguiu. Porque o velhinho não é otário. Né? Não é otário. Com questionamentos prontos que foram escritos a quatro mãos com a Glória. Huracão, Wester Store. Obrigado, querido. Dá uma olhada, irmão. A quatro mãos com a Glória. Eles têm um plano e eles querem guardar o velhinho na gaiola de todo jeito. Entendeu? Legal, né, Fê? Essa ideia de anúncio aí é bem legal, né? Galera pode mandar aí e o pessoal vai se destacando aí. Tá? Por que que eles querem guardar o velhinho na gaiola? Para tocar o terror no ninho do Pelicano. Ok? Para tocar o terror no ninho do Pelicano. Essa era a função. eles foram preparados. Tá? Foram preparados para isso. Certo? Quem traiu o velhinho é uma pessoa ligada a ele. Mas... É sem nome essa coisa aí. Mas... Já caiu as pranchas. E o velhinho foi orientado por um macaco branco. Um velhinho foi orientado por um macaco branco. Quem acha que Nárnia não está organizado está enganado. Tá? Quem acha que Nárnia não está organizado está enganado. Tá bom? Está enganado. Tá? Eles queriam guardar o velhinho na gaiola. Essa é a intenção desde o princípio. Desde o princípio. Joane Passos. Obrigado. Oi, Rana. Rachid. Deus abençoe, querida. Vamos pôr para frente aí. Estou te dando notícias de manhã. De onde para hoje de manhã? Tá? O velhinho foi orientado por um macaco branco a jogar o jogo. O velhinho foi traído por alguém conhecido. E tudo que ele havia conversado e falado no seu comunicador narniano foi dado para o Glória. E em cima disso a Glória formulou todas as perguntas da Elis. O velhinho corre um sério risco. E a pergunta que os corvos se fizeram é o seguinte. Ele teria cometido um erro infantil ao conversar no seu comunicador narniano falando coisas que não deveria? Essa é a pergunta. E aí os próprios corvos disseram o seguinte. Que a esperança é que o velhinho tenha falado tudo de propósito. para gerar um clima e no meio desse clima e no meio desse clima ele poder soltar as bexigas que ele precisava. Os próprios corvos acham isso. Tá? Então já existe uma convicção dos corvos que observam a Elis muito de perto. Sheila Fabro Deus abençoe obrigado querida. Ok? São José Metalúrgica Fabro olha aí. Parabéns Deus abençoe a tua empresa Sheila. Tá? Olha aí. Existe convicção dos corvos que observam a Elis que a glória é quem manda nesse relacionamento e que esse negócio que eles estão fazendo é um grande circo montado pela própria glória. ok? Semanas pintou uma foto do Semanas aí interior de Sampa né? Verdade aquilo hein? Foi procurar uns caras aí eu sei os nomes aí eu não vou falar mas eu sei os nomes de quem ele foi procurar ok? Ele levou azar aí que o cara trocou o número do telefone e o Ajudan não quis dar o número não ele foi na cola de alguém lá que mora lá tem três caras que moram por ali onde ele foi entendeu irmão? Você entendeu? Três caras que moram lá onde o Semanas foi tiraram uma foto dele aí cheio de de bandejão lá não não tá enjalado o David Ribeiro não tá não Semanas tá soltinho ainda tá? E o Semanas foi encontrar uns caras lá das antigas amigos antigos mas parece que ninguém recebeu ele tá? Parece que que ninguém recebeu ele ok? É o que acontece mas olha a informação do corvo aqui toda vez que o Semanas sonha e fala dormindo ou em sonambulismo sua voz repete repete a mesma coisa dando a impressão de ser a mais absoluta verdade ele só sabe da glória ok? ok? Os Semanas da glória até dormindo quando ele tá dormindo ele levanta a mão e fala glória ou glória a glória só isso que ele sabe falar os Semanas ok? Esse corvo diz que até dormindo irmão ele tá dando glória agora agora ficou essa né? hahaha 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 essa foi boa né? nem eu aguento essas coisas aqui nem eu me aguento irmão hahaha disse que o corvo olha pra ele glória 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 só glória irmão ele virou penteca agora só sabe da glória é o Semanas hahaha 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 aliás eu quero falar pra você irmão que tem os irmãos que receberam aí uma ligação da Narizinho a Narizinho da boia nos caras hahaha 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 por causa de uma informação fantasmagórica irmão a Narizinho ficou endemoniada é com os caras chamaram ela de dor no cotovelo e ela ficou endemoniada irmão endemoniada eu tô ligando pro monte de gente aí falando quem que tá falando aí que eu tô com dor ai tava roubando na cabeça dos irmãos aí notícia do Viking irmão segura aí que tá quente aqui segura aí irmão que tá quente aqui o negócio da quente foi descoberto pelos corvos uma caixa da terra do chocolate melhor chocolate do mundo né você sabe quem faz né uma caixa que veio de lá ok uma caixa que veio de lá endereçada no endereço do Viking essa caixa ela a sua a sua data de expedição é de 2014 entendeu 2014 mas os corvos andando pela floresta de Narnia começaram a revirar as folhas velhas e podres mexendo os troncos acharam a caixa escondida e descobriram irmão que alguém né que alguém já tinha encontrado essa caixa mas não falou nada pra ninguém entendeu não falou nada pra ninguém certo irmão e os corvos ficaram admirados porque eles abriram a caixa sabe o que tinha lá irmão cinco espiga de milho bem grandona cinco irmão não tem espiga de milho não tem não tem só uma atenção os irmãos aí do 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 do